O professor de matemática que foi flagrado abusando de uma estudante durante uma aula particular. O caso foi no ano passado e só foi descoberto depois que os pais da adolescente instalaram câmeras escondidas no local em que as aulas aconteciam. As imagens mostram o professor de 45 anos tentando abusar da menina de apenas 12 anos. Na época, a criança mudou o comportamento na escola, o que despertou a atenção do pai. Em maio de 2015, o professor foi preso em flagrante, mas os advogados de defesa recorreram e ele foi solto. Agora, depois da denúncia do Ministério Público e da condenação do Tribunal de Justiça, ele será preso novamente.